Bora lá meu irmão, tá preparado? Eu tô é me cagando de medo, mas se tá na chuva é pra se molhar né? É assim que se fala, vamos começar Meninos, eu posso saber o que vocês estão fazendo? Mas é claro, e se quiser nos ajudar, também pode Tá, dependendo do que for, eu posso pensar no caso Nós vamos invocar a loira do banheiro E aí, você topa? Ah, mas vocês só podem tá ficando loucos na cabeça né? Ah, eu sabia que ela não teria coragem Ah, membrosa É claro que eu topo né? Bora lá, em qual parte vocês estão? Ai sim maninha, a gente já vai jogar o fio de cabelo dentro do vaso Beleza, mas eu tô reparando que só tem um fio de cabelo na sua mão Nós vamos precisar de três Aí ó, tá bem teimoso, eu disse que eram três fios Isso, foi mal, e agora? Agora que você é um zumbinho né? Toma, tem mais dois aqui Ai sim maninha, pensou rápido hein mano Ah, não sei não se essa é uma boa ideia hein Eu sinto que isso vai dar ruim Pra mim que isso não vai mudar coisa nenhuma Tá de boa meu querido, vai dar certo É, tá tranquilo Ai, beleza então, bora, bora lá Eita, e agora? Eita, o que será que vai acontecer? Gente, na moral, tô começando a acreditar que não foi uma boa ideia misturar o cabelo da maninha com o cabelo da loira burra Ah, agora tá com medinho né? Eu falei que não era pra fazer isso É que eu não pensei direito antes de fazer, sabe? Pois é, deveria Ei, parou de brigar vocês dois Primeiro, vamos ver se vai dar certo ou não, beleza? Tá, mas se prepare, pra mim, que ela vai aparecer de um jeito bem estranho Ai tá Samuca, mas a gente só vai saber se a gente continuar Ah, podemos? Tá bom, podemos Hã, Biel, podemos? Ai gente, não sei Vamos deixar isso pra lá, vai Nossa, que medroso, mano Você que deu a ideia e agora quer correr Mas é que faz sentido o que o Samuca disse E se ela aparecer de um jeito diferente mesmo? Ué, se aparecer de um jeito diferente Nós vamos ser os primeiros do mundo inteiro a descobrir uma nova loira do banheiro Uá, mania Eu não tinha pensado por esse lado Verdade, né? Nós podemos ser os criadores da nova loira burra do banheiro Isso aí, meu irmão Uá, vamos continuar antes que a mamãe chegue do mercado, beleza? É verdade, vamos lá, eu vou começar a dizer Preparados? Preparadíssimos Certo Maninha? Mais do que nunca Fechou Vamos lá Loura do banheiro, loura do banheiro, loura do banheiro Eita, hora da verdade Embora a loirinha apareça Acho que tá demorando, né? Pior que tá mesmo Pelo jeito não deu certo Deve ter sido por causa do meu cabelo mesmo Bora, né? É, faz sentido Bom, tentamos, né? Verdade, né? Bom, pelo menos a gente tentou Agora vamos arrumar a casa antes que a mamãe chegue Nossa, que sensação estranha Acharam mesmo que eu não viria crianças? Se enganaram Galerinha, você sabe me dizer se aconteceu alguma coisa? Se sim, deixa o coração e comenta por favor Nossa Tchau, tchau Música 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 Música